Você arrumou tudo de novo, né? Arrumei. Porque eu quero que você fique. Pessoal, não é pela imigração, não é por nada. É por mim. Você mudou minha vida. Hoje eu me sinto outra pessoa. Eu vejo coisas que eu não via antes. Me interesso por coisas que não me interessavam. Eu encontrei o Tião. E aí? E aí que eu achei que nada tinha mudado entre a gente, mas... Eu descobri que mudou tudo. O que foi que você sentiu? Eu senti que eu tenho que tocar minha vida pra frente. Eu já passei por muita coisa difícil na minha vida. Eu sei que eu vou passar por isso também. Eu sei que vai. Às vezes a gente acha que ainda está apaixonado por uma pessoa. Quando na verdade o que sente é... É a paixão de ter aquela pessoa. A ideia de ter aquela pessoa. Você tá falando de quem? Tô falando de mim. Amei. Quando eu beijei você... Tudo ficou muito claro na minha cabeça. Mesmo. Eu antes não conseguia dar o nome pro que eu estava sentindo. Mas naquele momento... Eu dei. É amor. Estou amando você, Sol. Há muito tempo. Ed. Edi. Olha. Estou pedindo pra você responder. Nem pra você dizer nada. Só quero que você saiba. Aquele beijo foi um ato impulsivo. Foi. Mas não foi por acaso. Faz muito tempo que ele tá aqui. Só tava esperando... Sair. Sol. Eu respeito o que você sente por esse tio. Mas eu sei. Eu sei que você não é indiferente a mim. Pode ser que não tenha chegado a hora de você ter consciência disso. Mas ela vai chegar. Atende. Alô. May? Ai, Sweetie. Eu vou ter que desmarcar o nosso almoço. Não, porque Miss Jane tá precisando da minha ajuda nas traduções. Olha, eu... Eu liguei pra Sol. Pedi pra ela atrasar uma hora. Olha, eu não sei se vai adiantar. A May não vai sair daqui enquanto eu ficar. Você quer que eu ligue pra Sol outra vez? Não, não. E pedir pra ela ir ao seu escritório? Não. Isso implicaria que ela perdesse um dia inteiro de trabalho. Não. Pelo amor de Deus. Coitada da menina. Ela tem tanta conta pra pagar. Inclusive os seus honorários. Tava pensando neles. Olha, vamos combinar o seguinte. Vamos esperar mais meia hora. Se ela não cansar, se ela não desistir, aí sim eu vou ter que pensar numa maneira de promover esse encontro de novo. Olha, quanto mais cedo ela resolver esse problema, melhor pra ela. Então está bem, honey. À noite a gente se vê. Ok. Mais tarde a gente se vê, então. Tchau. A realidade, né? A realidade bate à sua porta, Ed. 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 Amém.